o expert 11 12 anos corrida 922 vem de americana já largou forte já abrindo na primeira na segunda rampa São José vem pela segunda João Victor americana Renan Vitor Marota em São José com João Vitor João Vitor Marota e João Vitor na terceira vem Paulinha tem Pedro Amorim de Paulinha primeiro americana americana passa Vitor Marota